Que isso, mano, esse cara de azul ele tá meio louco hoje. Tá maluco, mano? Tá maluco? Tem que ser uma trepa! Eu acho que na minha cabeça isso ia ser mais legal. A única coisa que eu fiz... Foi bolar o fone da cadeira. Vai estar tudo certo. Falei, meus queridos! Aqui quem fala é o João. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, porque faz muito tempo que muita gente me pede pra jogar GTA 5. Você conhece um jogo GTA 5 muito louco. Só que agora saiu o GTA 5 RP. Na verdade, só faz um tempo, né? Mas eu sou um pouco zerruela. Mano, não tava jogando, agora eu tô jogando. Velho, eu tô num servidor aí jogando com a rapaziada. Se vocês quiserem jogar comigo, tá aí na descrição, mas corre que as vagas são limitadas. E vamos simbora. Bom, a gente precisa escolher um nome aqui, né? Eu vou colocar... Eu preciso colocar um nome. Eu vou colocar Tiruliros. Tiruliros. Pronto, Tiruliros é um bom nome. Tiruliros Lima. Meu sobrenome. Aí sim, tá bonito. Vamos colocar uma idade pro bicho aqui. Vou colocar a idade que eu tenho. E agora eu preciso meio que definir, velho. Eu vou seguir mais pro lado do meu pai. Não sei se eu vou conseguir colocar um cara... Bom, vamos lá. Vou tentar fazer alguém que seja parecido comigo. Então deixa eu criar aí rapidão. E vamos ver como é que vai sair o parecinha, mano. Mano, sei que isso não tá parecendo comigo. Mas é o que a gente fez. Então deixa eu criar aqui. E, velho, minha primeira vez no RP, mano. O que que eu faço? Tem alguma coisa que eu digito aqui? Igual no Minecraft? Tem um bicicletário aqui, parça. Aluguel. Eu não vou dizer que eu não conheço nada. Até porque eu vou pegar uma BMX louca. Até porque eu já vi pessoas jogarem. Mas... Mano, pra que bugar a bicicleta? Tirulir bike vermelha. Oh, essa é legal. Vou com essa. Dá pra eu pegar ela? Aí. Ihuuu! Ai, ai, mano. Pra quem não sabe o que é GTA RP. E se você quer que continue o GTA RP. Bora deixar muito like. Mano, eu tô andando a 72 km por hora com uma bike. Nunca na vida. Mas o GTA RP. Nada mais, nada menos. Que o seguinte. Ele é um GTA. Onde você joga multiplayer com outras pessoas. E meio que você tem que seguir uma vida. Então, aqui eu sou um personagem. E o GTA RP, ele tem várias regras. Várias coisas e tal. A gente tem que seguir uma loja de roupa. Tô aqui nessa loja de roupa. Vamos lá. Como que eu vou lá agora, meu parceiro? Só na pedalada. Vai, pedala, filha da mãe. O bicho não quer pedalar mais, não. Vai, 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 vai. Vamos, meu parceiro. Tá demorando essa bike, velho. A gente precisa comprar um carro nessa fita aqui, meu parceiro. Vamos lá. Eu vou chegar lá onde troca de roupa. Que ficar com esse negócio aqui horrível, eu não... Vamos embora. Ah, sim. Faz ele correr mais rápido. Ó. Que velocidade, meu parceiro. Tem como dar seta? Nossa, eu conheço essa praça. Essa praça é bem famosa. Será que dá pra... Acho que não dá pra dar grau. Eu, como eu disse, eu não vou mentir pra vocês. Eu já vi o pessoal jogando. Mas eu jogar é a minha primeira vez. Mas eu tenho uma basezinha mais ou menos do que fazer, tá ligado? Se eu sair aqui e vamos lá trocar minha roupa. Acessórios, eu gosto de relógio. Nossa, os acessórios não estão mostrando nada. Deixa eu trocar camisa. Não, não é isso aqui não, colete. Não. Jaqueta. Deixa eu trocar isso daqui. Aí a gente... Né? Eu queria uma blusa rosa, velho. Uma blusa de moletom rosa. Isso, acho que deve ter roupa pra caramba aqui pra você personalizar. E pelo que eu tava lendo, uma das regras do servidor, rapaziada, é isso. Você tem que... É... Você tem que nascer e já ir colocar a sua roupa lá. Pra não ficar com aquela coisa, aquele avental igual... Ó. Esse sou eu atualmente. Ó. Blindão, meu parça. Não, tô brincando, né? Eu não. Aí. Amarelinha. Mas, cara, acho que eu não vou colocar nada. Mochila. Óculos. Eu não uso óculos. Eu não uso óculos, então não vou deixar com óculos. Sapato. Vamos dar uma olhada num tênis da hora. Caramba, não vai ter nada massa. Se tiver o chinelinho, mano, eu sempre ando de chinelo. Ó, tá ligado. Ó, um yes. Vou ficar de yes, mano. Vou colocar um cachecol. Que é o único que aparece também. Deixa eu passar. Não, eu vou deixar sem nada, vai. Pronto. Aqui tá sem nada. Ah, chapéu. Não tá fazendo muito sentido, né? Eu quero meu cabelo de volta! Isso aqui é do pub, velho. Queria entender porque o meu personagem tá careca. Nossa, meus braços estão invisíveis. Ah, é a jaqueta lá que deixa meu... Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Coloquei aqui e, mano, chegou um cara ali. Boa tarde, meu senhor. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sou novo aqui na cidade? Tudo bem, mano. Ó, mano, é com o machucado que eu fiz na minha cara aqui, ó, que eu tropecei, velho. Cadê? Olha aí, tá vendo não? Meu rosto aí. Aqui, ó. Isso aí mesmo. Caramba, mas você tropeçou feio, meu parceiro. Ah, foi feio mesmo. Eu fui lá no hospital, mas o doutor falou que eu tenho que tomar um remedinho aí. Que remédio? Um remedinho aí, de piroca, conhece? Nunca tomei, mano. É pra dor. Nunca tomei também. De pirô, né? Ah, entendi. Achei que eu tinha ouvido outra coisa. Não, não, não. Não é de mim pensar outra coisa. É, não. Não é de todo mundo aqui, né? Ah, então minha mão aqui também, ó, travada aqui, ó. Não sai. É, bom ver isso aí no hospital. Você viu meu carro aqui, ó? Que carro? Aqui, ó. Nossa, eu acabei de chegar. Olha esse veículo. Deixa eu dar uma... Você não vai roubar minha bike não, né? Eu que vim correndo até aqui. Eu gosto de correr, velho. Ah, você gosta de correr? Ó. Ô, parceiro, devolve minha bike aí, mano. Não vai muito longe, não. É a única coisa que eu tenho aqui. Aí, essa bike aí é rápida, hein? Ela pega 70 km por hora, ó. Caraca, tá mais rápido que o meu carro, doutor. Ai, caramba. Eu caí aqui sem querer. Essa bike, ela é meio desgovernada. Meu Deus, você tá bem? Eu tô bem. Essa bike, ela é meio desgovernada. Meu Deus. Eu deixei o maluco lá pra trás, velho. Cadê o maluco, velho? O maluco sumiu, parceiro. Eu lembro que tinha um carro mó da hora estacionado aqui. Eu achei que até poderia ser de alguém. Aqui, ó. Olha esse carro aqui. Será que dá pra gente pegar? Ah. Tá trancado. Putz, achei que daria pra eu dar um rolezão no carro, mano. Ó. Parece uma McLaren, irmão. Negócio da hora, velho. Esse carro aqui, ele é bonitão, mano. Muito louco. Gostei dele. Agora, cadê o maluco que tava aí? Ó. Da hora o carro, hein, meu parça. O maluco, quando eu tava aqui, ele sumiu. Será que eu encontro ele de novo? É sempre assim, velho. Eu acho que perdi de vista o parceiro, hein. Ih, chegou mais gente ali. O que é isso, hein? Opa, boa tarde. Tudo bem? Minha porta tá aberta. Será que eu passei a entrar? O que é isso, hein? Carro bonito. Mano, eu não vou roubar, porque senão dá ruim pra vir. Opa, bom? Opa. Bom. Esse carro aqui é do senhor? Eu acho que esse daí não tá te ouvindo. Esse carro aqui é do senhor? Ele é surdo. Acho que ele é surdo. O senhor tá com problema de edição? É, eu acho que esse aqui é surdo. Ah, esse aqui. É. Esse carro aqui, ó. Esse carro branco aqui é do senhor? O branco é dele? Não, acho que o dele é esse que eu tenho aqui, ó. Opa. Tava com um probleminha na garganta, meu amigo. O senhor tava querendo fazer um test-drive no meu carro? Ah, não. Só entrei ali pra ver. Achei bonito. Olha lá a interna. Tem um ônibus ali. Qualquer coisa a gente pode andar de ônibus. Opa. Vixe Maria, esse motorista aí precisa... Não tem nenhum policial pra eu ver isso aqui. Não? Ô, meu parceiro. Você sabe que aqui não é lugar de estacionar ônibus não, meu querido. O senhor tá com algum problema? Ou do cabelo azul? Vou pedir que o senhor se retire aí dessa vaga, por gentileza. O senhor estaciona o seu veículo num lugar adequado. É, isso aqui não é vaga pra ônibus não, viu? Ih, isso aqui vai querer. Ih, eu aprendi. Eu aprendi, eu aprendi. Agora eu tô, agora eu tô. Então, será que o senhor... O senhor poderia mostrar sua habilitação, por gentileza? O senhor não me parece muito... Muito digno de estacionar o seu ônibus aqui na praça, né, pô? Ih, eu deixei lá no meu carro, lá na garagem. Meu Deus, o senhor tá de sacanagem, né, filho? O bom Tesla, mano. Então, o senhor pega esse ônibus e tira ele daqui, por gentileza. O senhor não entende que isso aqui é muito grande pra sua vaga, filhão. Ô, amigo, você vai quebrar só a mão no ônibus aí, toma cuidado, hein? Vou quebrar esse ônibus, mano. Como é que fica o transporte público aqui pra vocês... E esse Tesla aqui, hein? Gostou do meu Tesla? Ah, eu sou humilde aqui, né? Eu tô de bike. Não tem carro ainda. Não, eu sou pobre. Acabei de chegar aqui, vou estacionar aqui, ó. Minha bicicleta. É o que eu tenho pra hoje. Deixa eu ver a bicicleta aí. Que isso, mano, esse cara de azul ele também é louco hoje. Ih, quem sei, quem sei, quem sei. Tá maluco, mano? Tá maluco? Que isso é treta? Você é no soco aqui, mano? Ô, ô, meus queridos, por favor, mantenha a paz aí. Ô, ô, ô. Ô, pessoal, sem brigar aí, por favor. Ah, o cara vem dando soco aqui, mano. Que isso, é encontro de carro aqui? Tá tendo uma briga aqui na praça, por gentileza, eu preciso de reforço. Que isso, cara puxou. Ei, o senhor é um... O senhor é um oficial da lei? Ô, papel postado, fala abaixo. Não podem saber, não. Ah, tá, não podem saber. Daqui a pouco tá chegando reforço pra frente desse mesmo. Você tá investigando, então? Eu tô investigando. Aquele cara de amarelo agora, esse é muito... Ô, senhor, eles tão brigando ali, acho que alguém vai morrer. É, eu tô sem reforço. Eu vou lá salvar, eu vou lá salvar. Mano, é o único que eu posso fazer é ficar aqui esperando. Eu acho que o senhor devia levar os três pra delegacia, viu? Deixa eu arrecadar provas aqui, meu mano. Que isso. Mano, vai dar ruim isso aqui, rapaziada. Caramba, mano. Como assim, véi? Eu acho que aquele cara me parece familiar, mas o que eu conheci, ele tinha outra roupa. Mano, olha a interna desse carro. Que isso, meu senhor, tudo bem, hein? Tá tudo bem, hein, meu senhor? Ai, c****** na merda. O cara te atropelou ali e foi embora? Você vai deixar assim, barato? Não, mas vou no hospital primeiro, peraí. Quer que eu levo o senhor? Me leva, me leva. Pode ser no meu carro, meu querido. Ai sim, vou dirigir. É esse carro aqui, ó? Pode, pode ser. A chave tá no porta-luva. Entrei, entrei. Ai, minha perna. Você pode me informar onde é o hospital? Claro, claro. O senhor vira à direita aqui. A direita novamente. Ai, devagar, moço. Cuidado. Vai à direita de novo e segue reto tudo, filho. Ai, o senhor não tirou carteira ainda, né, amigo? Ah, só de bicicleta. Vai lá na frente. Ai, tá doendo o pau. Que isso? O cara tá morrendo aqui, mano. Aí, aí. O hospital, meu querido. Deixa o senhor que der deixar aí. Aqui, ó. Vou deixar o carro do senhor aqui, ó. Ah, muito obrigado. Boa noite. Tem alguém aqui, ó. O rapaz tá passando mal aqui, ó. Ai, socorro, socorro. Acho que você vai ter que sentar ali pra esperar pra ser atendida, hein, senhor? Você vai, vai ter que esperar ele junto comigo. Você não vai passar na minha frente, não. Mas você não tava lá agora há pouco? Oi. Você não tava ali agora há pouco? Ali onde, doutor? Doutor, por favor. Me ajuda, doutor. Doutor, me ajuda. Ele quebrou minha perna, doutor. Ele quem? Ele ali, né? Doutor, me caia aí, doutor. Ele passou com o carro por cima de mim, doutor. Claro, claro. Calma aí. Que isso, véi? O que que tá acontecendo aqui, mano? Doutor, vem mó de roupinha social. Tô entendendo isso aqui, não. Senhores, eu aqui, senhores. Ué. Eu vou deixar aqui, mano. E vou vazar. Já fiz o meu trabalho ali. Eu vou avisar a rapaziada. Vou dar um rolê aqui na cidade, rapaziada, pra conhecer melhor. Bom atendimento aí. Dá um rolê lá, dá um rolê com o carro dele. Pode ir com o carro dele aqui. Não, não. Deixa o carro dele aí, né, meu? Pode ir, doutor. Eu deixo você dar um passeio. Obrigado, mas eu vou deixar aí. Carro que é dos outros, não se mexe, não. Eu vou deixar o carro do maluco aí, não sei. Depois o que acontece comigo. Eu preciso começar a arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E essa é a minha próxima missão. Mas, enfim. Quem gostou do vídeo, gostou de GTA RP, bora deixar o like e não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E é isso, mano. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Que fomos. Tchau. 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 Tchau.